Olá, bom dia. Hoje temos um texto de Bidima, que é, em português, da travessia, contar experiências, partilhar o sentido, cuja referência completa está na descrição do vídeo. Vamos começar nossos comentários iniciais pela... Dani, e você, Dani? O que você achou do texto? Ah, se precisar, eu pego aqui as... não são anotações, são marcações do livro, né? Mas eu acho que, assim, para primeiro comentário, deixa eu ver aqui se tem uma introdução, um meio e um fim, né? Tá, ele coloca, assim, problemas da filosofia africana, né? Filosofia, eu entendo assim, num sentido mais amplo. Tudo bem, ele também. E olha só por quê. E aqui já começa com um problema da filosofia, um problema específico. Eles tendem a pensar a África como um todo, os problemas africanos como um todo, sabe? O sofrimento como um todo. Quer dizer, todas as coisas são muito gerais e não específicas, porque tem um certo interesse nisso, né? Em tratar a África com grandes temas. E aí, isso, olha só, eu pensei, né? Foi uma crítica que ele fez. Se eu fizesse a mesma crítica, eu estando de fora e sendo branca, eu ia sofrer cancelamentos. Mas ele, de dentro, ele pode falar, a nossa ciência africana, né? O estado que nós estamos, não se assemelha à ciência europeia. E isso é ruim. Ele colocou esse ponto. Mas depois, por que ele colocou esse ponto que a gente poderia discordar, né? Falar, ah, deixa a ciência africana ser como é. Porque limita muito os temas que podem ser trabalhados, né? Limita a forma, limita, sabe? Você não pode, um africano não pode pensar no pensamento chinês ou judeu, porque não tem nada a ver com a história de colonização, quer dizer, os mesmos temas comuns. E eles são obrigados a serem originais africanos o tempo todo, sabe? Então, assim, você citar um autor europeu te faz, é como se você não tivesse identidade africana. E aí, no final, ele coloca, assim, uma da solução, né, pra esse ponto especial, é que você pode fazer um pensamento africano só por ser da África. Não por pensar em temas comuns da África, ou aqueles originais da África, ou aqueles já batidos e todo mundo tentando, né, falar sobre a mesma colonização, sobre a mesma história. Você pode entrar num sistema científico europeu, né, discussão europeia, tipo assim, meio que por fazer diferente, entendeu? Quer dizer, modernizar, e aí ele coloca aqueles pontos de travessia, não sei o que lá, que tem a ver também com o texto anterior que a gente tinha estudado, né? Quer dizer, assim, aonde estamos, para onde queremos ir, mais ou menos isso, né? Mas, assim, enxergar essa lógica do quem somos de uma forma diferente, né? E o que a gente pode fazer a partir de então. Num sentido de abrir as possibilidades pra África, né, desenvolvimento. E não só ficar remoendo o problema sem solução, que é o que vem sendo feito. Terminei. Ok. E você, Guilherme, o que você achou? Eu achei o texto bem interessante. Ele vem trazendo aí, como a Tânia falou, algumas problemáticas, né, no pensamento da filosofia africana. E eu não conheço muito a filosofia africana, mas ele traz, bem resumidamente, né, alguns paradigmas, algumas coisas que se passou, né? Ele vai falar um pouco sobre essa história que foi contada, né? E aí das pessoas que se aliaram a essa história, foram convencidas por essa história, e as pessoas que não, né? Essa filosofia banta, né? E aí é interessante, assim, né? Porque você vai estar pensando ali... Como que os filósofos africanos, eles são relegados a estar criando uma filosofia independente do resto da filosofia do mundo, né? Então, tem que ser aquilo partir dali para ser uma filosofia verdadeira africana. Mas isso não faz sentido, porque você não precisa falar só com quem está do seu lado para você criar alguma coisa verdadeiramente daquele lugar, né? Você diáloga com diversas outras pessoas. E aí foi aí que teve essa conversa com os etnógrafos, com a etnologia, né? Para levar essa filosofia africana para outros lugares sem deixar de ser filosofia africana, assim. Eu acho que é um debate bem extenso e é bem interessante, assim, a forma como é que ele também traz... Uma coisa que eu achei interessante, ele fala sobre os outros nesse lugar ocidental, né? E aí ele pensa assim... E aí, da mesma forma que ele pensa os outros como esse ocidental, como esse ocidente, ele não vê a América Latina como fazendo parte desse ocidente. E eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava discutindo na aula passada, que a gente estava... Que lugar que a gente está, né? Que a gente produz. A gente está nesse ocidente, a gente compõe esse ocidente ou a gente não faz parte disso, sabe? Foi um pensamento que veio quando eu estava lendo essa parte, assim, né? E eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso. Eu não sei se faz tanto sentido para a gente pensar a gente como ocidental, assim, né? Mas aí, aonde que a gente se encaixa? A gente é da América Latina, né? Mas, enfim, foi algo a mais, assim. E aí o resto eu falo no decorrer da aula. Legal. Obrigado, Guilherme. E você, Thais? Eu gostei muito da parte que ele falou sobre a filosofia da travessia mesmo, né? Porque eu acho que traz essa ideia de conexão também. Eu acho que quando a gente pensa nessa... O outro, a gente pensa muito no isolamento, né? De que eles são opostos e tudo mais. Então, eu acho que essa ideia da travessia também traz uma ideia de conexão mesmo. De que a gente existe uma certa relação estabelecida, assim, entre eles. E eu acho que também fez todo sentido a gente ler esse texto depois da discussão da aula. Eu sempre tento pensar um pouco nisso, assim, sobre como que o programa está sendo construído e qual que é a relação com as leituras anteriores. Então, eu acho que também tem muito a ver com o que a gente estava discutindo na última aula. Legal. Obrigado. Você, Caio. Algo a dizer? Consegui? Consegui? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, professor. Infelizmente, não. Vou mais ouvir hoje também. E você, Bárbara? Oi, gente. Bom dia. Eu amei o texto. Eu achei incrível. Eu acho que fez muito sentido também com as perguntas que eu levantei na aula passada, né? Tipo, de por que a gente continua nessa pergunta de que lado estamos, não sei o que e tal. Eu acho que o autor também discute um pouco isso, né? E vê também os benefícios que há por trás, que a gente pode ganhar, por exemplo, a nível de bolsas, universitárias e tal. O que a gente pode... Como a gente se insere nesse sistema? Acho que ele também traz aquela questão do sistema onde se produz as coisas, né? Como isso forja o que vai ser produzido. E eu achei incrível, assim, porque tem uma... Peraí que eu vou ler uma parte aqui. Eu achei muito bom o texto todo, mas eu vou ler umas partes aqui. Ô, Bárbara, compartilha com a gente. Compartilha, peraí. É que eu tô no celular. Eu acho que eu não consigo compartilhar agora. Pelo menos eu não sei como. Tá bom, ok. Celular é difícil mesmo. Peraí, eu vou ler aqui uma parte. Calma aí. Não, mas só fala que página que é. Tá, peraí. Calma aí, gente. Eu gostei... Isso aqui... Por exemplo, essa parte. A experiência é viagem e travessia. Tá na Experimentum Mundi, página 7. A experiência é viagem, travessia e translação. Razão pela qual uma grande parte da filosofia africana atual rompe com esse fardo da prova e com a obsessão da pureza para empreender transações com a experiência do mundo. Eu acho que tem que... Enfim, eu fiz aquela pergunta na outra aula. A gente ficou discutindo qual era o nosso lugar e qual era o nosso lugar. E eu fiquei, cara, parece que a gente ficou obcecado com encontrar um lugar e qual é o nosso lugar. Enfim, com a questão que eu acho que poderia ser totalmente subvertida. E aí eu acho que esse autor também traz isso. Quanto que isso é uma fixação um pouco assim. E tem toda uma estrutura por trás disso. Da qual a gente até tira algumas coisas, né? Por exemplo, sei lá, bolsas para estudar estudos latino-americanos. Sei lá, num lugar. Enfim, e outras... Mas como isso também tem todo um pressuposto, né? De pureza também do que é produzido, que não é real, sabe? Que nos aprisiona também, sei lá. Eu acho que é isso que eu quero falar por enquanto. Tá bom. E qual é o ponto do texto? Minha primeira pergunta para vocês. Qual é o ponto do texto? Vamos lá, Dani. Qual que você acha que é o ponto do texto? É, eu estava inabilitada, mas o ponto do texto, eu acho que seria fazer uma crítica ao pensamento africano, que ele é monolítico, como as pessoas dizem hoje em dia, né? Ele é, assim, uma coisa ultrapassada, ele é uma coisa fechada em si, ele é uma coisa da dor e sofrimento, da originalidade do pensamento africano, quer dizer, é muito isolacionista e aquela coisa, sabe? Ah, estamos precisando de ajuda, mas não tem exatamente, assim, mecanismos de compensação, não pense sobre o direito, né? Não vai pra frente. Então, ele elencou as causas do não ir pra frente e fez propostas modernizadoras, mas no sentido de alinhamento com a ciência. A filosofia africana não vai ficar como sendo, assim, algo místico, algo dos sábios, algo dos Himalaias, sabe? Ele quer entrar num sistema de pensamento global e um africano ser como qualquer outra pessoa de qualquer nacionalidade, entendeu? Então, assim, essa peste de africano, né? Ok, mas tudo bem. É, tá tudo certo. Mas e qual é exatamente a crítica que ele faz? Qual é o centro da história? Guilherme, o que você acha? Professor, não sei. Não sei, não, professor. Eu concordei, assim, em parte aí com o que a Dani disse. Acho que é essa tentativa de se... de colocar o pensamento africano num par com o resto do mundo, assim, olha, estamos aqui, a gente pensa, a gente pode conversar, a gente pode estar tocando ideia, é sobre histórias, é sobre... Mas agora, não sei, professor. Tinha que terminar de ler tudo o texto pra saber. É de... A história não é uma coisa, assim, é una, né? As histórias dos outros influenciam nas suas histórias, assim como no texto anterior e tal. Isso implica que a identidade não é uma coisa que se faz, não é uma coisa dada, sabe? Você vai ser sempre assim. E nisso tem o tal da... Trocar o paradigma da identidade pelo paradigma da travessia. E nisso são outras histórias, entendeu? Nisso, assim, você percebe que elementos de fora constituem você... Deixa eu ver aqui o que mais. Ok, não, tudo bem. Mas o que é o paradigma da identidade? Vamos ver. Thaís, o que você acha? Eu ia comentar aqui que eu acho, assim, eu acho que eu já falei em alguma aula que eu estudo migração, né? Então, é menos também de pesquisa que eu estou encaminhando. E eu sinto que é muito sobre repensar os fluxos, assim. Quando ele fala sobre essa travessia Europa-África, a gente já pressupõe que existe uma relação de dominação da África e que, por exemplo, a África não influencia a Europa, de certa forma. Então, eu acho que, às vezes, ele quis questionar um pouco isso e de como que as pessoas não repensam como que esse fluxo é construído, assim. Foi mais ou menos o que eu aprendi, assim, no texto. E você, e você, Babi, o que você acha? Eu acho que, no fim, ele traz uma coisa de querer unir pela humanidade. E não, não sei se isso é muito viagem, mas é porque, no final, na última página, ele fala assim, a nova tendência à filosofia da travessia estabelece problemas da filosofia africana os encaminhando ao nível do especificamente humano. Para essa travessia, as distinções Europa-África, ainda que historicamente profundas, não devem impedir de refletir sobre o que, além de sua separação, liga os humanos. Eu acho que seria, tipo, ao invés de continuar nesse paradigma da identidade, e pelo paradigma, talvez, um pouco antropológico, assim, do antro, né? Assim, do que, de como a gente interpreta outras coisas a partir do pressuposto de que todos temos histórias sendo contadas, sei lá. Muito sei. Ok, vamos dar uma olhada no texto? Olha só. Vamos aqui para a página... Só um instantinho, gente, que eu estou aqui com várias coisas abertas. Eu preciso me organizar um segundo só. Aqui, ó. Logo no comecinho, quando ele está falando da coisa da identidade. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um segundo. Professor, você acha que ele está farto dessa coisa da vitimismo africano? Olha, eu acho que... Como é que ele está farto? Acho que todo jogo do texto é entre uma filosofia voltada para o passado e, portanto, pela ideia do colonialismo. e aí ele vai elaborar isso, que é a filosofia da identidade. E aí tem um problema. Já que ela é africana, ela tem que ser diferente da filosofia, mas ela se constitui com um outro muito específico ou em oposição a esse outro. E uma filosofia da travessia, que é uma filosofia para o futuro. Assim, fez todo sentido agora que você falou do passado e do futuro. Exatamente isso. Legal. E o que acontece é que essa filosofia do passado, ela parece uma filosofia da denúncia. Uma filosofia que continua girando sobre os mesmos textos. Está em várias armadilhas. Ele um pouco está dizendo que a gente tem que fazer a travessia. Então, por que eu, como filósofo africano, não posso discutir com filósofos europeus? E aqui para a gente, Guilherme, o que está aqui no... Essa parte que está amarela, não é? É. A primeira história que foi contada pela e sobre a filosofia africana girava em torno de sua identidade. Em seguida, como os relatos de uma história produzem outras configurações e conexões através de múltiplas intrigas e como eles variam, os relatos do paradigma da identidade tornaram possível o paradigma da travessia. As narrações sobre a identidade africana e a especificidade de sua filosofia eram discursos epidíticos, afirmando posições, lutando para recolher os pedaços de uma memória africana em relação à qual se nos disse tanto que sua crise era contemporânea à colonização europeia na África e à aventura escravagista. As narrativas sobre a travessia não afirmam uma identidade africana. É, continuamos vendo aqui, ó. Deixando... Peraí, eu vou abrir aqui no meu, rapidinho, que fica mais fácil para mim ler. Vamos ler até o final do parágrafo. Vai lá. Tá. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Deixando o modo... Não, eu já abri aqui, ficou melhor. Deixando o modo epidítico para adotar o anatrético, esse discurso de retorno e de inversão, O paradigma da travessia não diz o que é a história africana ou a filosofia na África, mas libera suas disposições e tenta identificar numa história com cortônomos irônicos o que significa ser implicado numa imanência. Afirmar posições é promover aquilo a partir do que. Essa aproximação se remete novamente às origens, às ancoragens e ao estabelecimento em um lugar com limites bem definidos. As primeiras gerações de filósofos africanos, nos seus múltiplos debates sobre a existência da filosofia africana, estavam muito preocupados com o famoso Aquilo a partir do que? A razão pelo qual os problemas da identidade africana e da ancoragem levaram curiosamente a uma pobreza do pensamento da alteridade. A travessia, a contrário, privilegiando as disposições, apostará no aquilo por quê. A ancoragem, ela oporá à excrescência e insistirá na indefinição de contatos, na oscilação de percursos e na abertura infinita da história ao possível. O essencial não é mais aqui dizer o que a África foi, de onde se vem, mas o que ela se torna, aquilo através do que ela passa. Pensamento de mediações, reflexões sobre translações, a travessia exprime sobre o plano temporal a incompletude da história africana. As filosofias africanas até hoje se ocuparam de promover o tendo sido. Trata-se agora de privilegiar o ainda não, Nondon, como disse Ernest Bloch. A promoção do ainda não atenta ao imperceptível fugaz, ao que não foi retido pela êxede oficial dessas filosofias e finalmente quer compreender uma história que a compreende já nas suas narrativas. A história contada pela e sobre a filosofia na África se articula em eixos cruzados. Ok. E aí? O que a gente tem disso? Babi. Eu botei um comentário aí. Nossa, eu botei um comentário aonde? Eu já estou meio... Então, fala o comentário, aproveita. É que eu acho que tem uma tentativa nossa de ter reconhecido nossa autenticidade, o passado, o nosso, estou falando, mas não é... Enfim, o passado ao mesmo tempo que quer estar num lugar de igual para debater as coisas. E uma coisa no texto que ele está falando aqui, quem coloca essas questões de identidade, quem que colocou essas questões? Eu acho que... Eu fiquei pensando que se a gente tivesse estruturas mais... Por exemplo, a cada um está muito falando, se as pessoas lessem os textos dos filósofos africanos, o tanto quanto eles leem, ou mais, pelo menos, e debatem os filósofos franceses, sei lá, por exemplo, que será que a gente se colocaria essa questão, essa pergunta? Se a estrutura fosse diferente, se a realidade fosse diferente, acho que talvez a gente não ia ficar tão preocupado em saber qual é o nosso lugar ou em reivindicar uma autenticidade que é inata assim, né? As coisas. É, mas vamos discutir isso, o que vocês acham? O que você acha, Thaís? Aí saiu, caiu. Ah, é mesmo? Desculpa. O que você acha, Dani? Eu acho que é melhor você tentar com o Guilherme, porque eu estava pensando em outra coisa aqui. Guilherme, vamos lá, Guilherme. Eu acho que aqui ele está falando um pouco sobre pensar, pensar, criar histórias da filosofia africana, não apenas a partir do que se passou, não apenas sobre essa ótica, mas criando-se uma nova perspectiva, aquilo que pode se tornar, aquilo que pode vir a ser. As filosofias africanas devem ser parado para mover o tendo sido. Agora trata-se de agora provisar o ainda não. O ainda não aconteceu, nesse lugar de imaginação mesmo. Mas aí pensar esse ainda não, o que pode vir a ser, a partir de uma ótica muito da onde, partindo da onde, assim, de esses filósofos, mas o que ainda não aconteceu, eu pensei no primeiro momento lendo isso sobre o que poderia ter acontecido, caso não tivesse acontecido essa colonização, esse processo de colonização desse império. eu sempre pensei bastante nisso, o que poderia ter acontecido, mas eu acho que é um pouco revolucionário num certo tempo você pensar no que ainda não aconteceu, no que virá acontecer, mas hoje em dia quando a gente pensa no futuro, geralmente não vem muitas imagens de mitos. Pois é, mas o que significa essa coisa da ancoragem? ele está criticando essa filosofia da identidade ou não? Eu acho que talvez sim. não é talvez sim, não é sim, ele está criticando o que ele está dizendo sobre essa filosofia da identidade? Que ela limita e que tem toda uma estrutura opressora por trás que faz com que a gente se beneficie muito pouco disso, só ganhando bolsa para estudar no serrante. não, você exagerou, você botou duas coisas diferentes. O que ele está dizendo é uma coisa um pouco mais complexa, ele está falando, olha, tem várias coisas entre as quais tem um programa de bolsas nos Estados Unidos, no qual você tem uma filosofia africana que tem que se constituir como outro da filosofia ocidental, para inclusive ganhar bolsas, ganhar cotas, etc. Agora, aqui a filosofia africana, a coragem que ele, é uma palavra, se não está no francês, eu não li a versão em português, que é a ideia de âncora, que ela está presa de alguma maneira, a espaçada, e que ela coloca dilemas, qual é o dilema? Ela precisa se constituir como outro, mas o outro que ela se constitui é só a Europa, ou seja, disseram. O segundo problema é que ela está presa a um problema, que é se existe ou não a filosofia africana, que ele vai colocar o problema, vou ver se eu acho aqui, que tem aí vários problemas, entre os quais o resto, uma certa, o que ele coloca como o preconceito, não, a culpa do colonizador europeu pela colonização, que, portanto, tem que abrir espaço para essa filosofia africana que se constitui diferente dele. ele está propondo uma filosofia da travessia, o que é África hoje, quais são os problemas de hoje, como é que a gente pode vir para o futuro, como é que a gente pode pensar o futuro. Isso não tem tudo a ver com as nossas discussões da aula passada? professor, mas eu acho que ele também, não sei, eu não tinha sentido essa pegada tanto de abandono, tipo assim, de não, de olhar só para o futuro. Eu tinha entendido mais que tem a ver que a própria história, a forma de se fazer história, né, tem uma tentativa, ou tinha, uma empreitada de homogeneização, assim, um pouco do que aconteceu. E tem histórias não contadas, enfim, meio nesse sentido, assim, de histórias contadas, versões oficiais, versões não consideradas. E eu acho que não tem a ver com abandonar o que passou, né, no sentido do passado em si, mas dessa, dentro desse esquema no qual a história é contada, entendeu? Sei lá. Vamos ver aqui, ó. Eu vou tentar achar aqui também a parte que eu tinha dedo que... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos... Vamos ler esse parágrafo aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Página 5, por favor, Guilherme. Lá na segunda linha, do ponto de vista da abordagem... Até o final do parágrafo? É, por favor. Do ponto de vista da abordagem, escorregou-se para um pensamento reativo do nosso também. Custe o que custar um pensamento que condena mais que analisa seus próprios pressupostos. Os discursos filosóficos africanos se desenvolveram tiques de escritas e hábitos relativos às escolhas temáticas. E isto em três níveis. Primeiro, quando esses discursos pensam o outro, eles subentendem o ocidental. São discursos que funcionam em uma dialética de rejeição, de reconhecimento, de assimilação e de imitação do outro que não é senão o ocidental. O hábito colonial limitou essa filosofia a olhar em somente o ocidente. Ao que sabemos, nenhum pensamento filosófico africano explorou as filosofias asiáticas ou da América do Sul ou mesmo judaica. Segundo, sobre o plano epistemológico. São discursos que dialogaram bastante com a etnologia, a literatura e a antropologia política. Faltou a esses discursos uma reflexão sobre o direito, a punição, a confissão, a reparação, etc. sobre a economia, o papel do dinheiro, as noções de dívidas de valor e sobre a psicanálise. O papel do inconsciente, se se pode dizer com certeza, como alguns, que ele é estruturado como uma linguagem, pode constituir o objeto de uma análise antropológica na qual se poderia notar as proibições fundadoras de toda a sociedade. Terceiro, em relação às vozes que representam os atores e as temáticas dessas filosofias, as mulheres e as crianças estão ausentes. Seria longo tentar aqui uma explicação parcial da falência de um pensamento da alteridade entre os filósofos africanos em benefício do pensamento da identidade africana. Em todo caso, a questão da identidade se encontra na constituição da memória africana, tornando o ponto nevrálgico pelo qual a história africana se reconstitui com o articular identidade, travessia e memória. E aí, do que ele está falando aqui? Não sei se você não quer responder, não. Eu quero. Ele está falando. Respondo para vocês. Ele está falando dos próprios limites da filosofia africana, que é uma filosofia que está mais preocupada com a memória dela mesma, com a memória dela mesma, não, com aquilo que, inclusive, lhe impõe a colonização, que é constituir-se como diferente e dizer que ela tem algo que é próprio dela, do que propriamente como uma filosofia que vai pensar a condição do homem africano e o seu devir. Então, olha só quais problemas. Ela não examina os seus pressupostos, que é, num certo sentido, tarefa de toda a filosofia. Segundo, ela vai dialogar com quem? Com a etnologia. Por que com a etnologia? Porque a etnologia vai fazer a descrição da África. Ela não vai, ela não vai dialogar com, o que que são os, os etnógrafos? O que que eles procuram ver? Eles procuram ver as diferenças. Então, é, é uma filosofia que se procura construir como a diferença. Sem examinar os, os seus pressupostos, como eu já disse, né? onde estão o resto? Onde está o direito, a economia, a psicanálise? Depois, as vozes. Ao mesmo momento que elas representam as vozes africanas, elas imitam as vozes que são, representam onde é que estão as mulheres? Onde é que estão as crianças? Como, ou seja, ao mesmo tempo que você constitui uma filosofia da libertação numa dimensão, ela é uma filosofia autoritária voltada para o outro lado. O homem africano, bom, e a diferença entre esses homens africanos, entre essas culturas africanas? Então, assim, o que me passa é a ideia de uma filosofia que precisa deixar de olhar para o outro para se constituir, mas olhar para si próprio para se constituir. É claro que para isso você precisa da ideia da identidade, mas a identidade não é o ponto de partida, não é o ponto de chegada, o objetivo não é afirmar uma identidade, tomar uma posição contra o outro. O objetivo é, partindo da nossa identidade, pensar a nossa condição e o nosso dever. Está no próximo parágrafo, vamos lendo também o que vocês acham? Pode ser? Pode ser ainda você, Guilherme, ou você já está chateado de ter que ler tanto? Não, eu gosto de ler. Então vai lá, manda a bala. Só se vocês estiverem enjoados da minha voz. Travessia e memória. Vai lá. A ideia... Posso ir? Pode. A ideia de travessia conjuga, de uma só vez, as possibilidades históricas existentes no tecido social e as tendências e motivações subjetivas que empurram os atores históricos para um outro lugar. O que ele está falando aí? Eu não cruzo a mim. Espera, o que ele está falando aí? Ler ou o ileto? Espera aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês a frase, vai. essa aqui. E aí, o que isso quer dizer? Ele está dizendo, está falando sobre essa ideia da travessia, né? E como que ela consegue, essa ideia da travessia, consegue juntar esses dois lados, né? um lado mais histórico, né? E também as vontades individuais, as vontades da pessoa. Pois é, mas olha só, vamos pegar um filósofo, tá bom? Vamos pegar um filósofo como Habermas. O que ele está falando? O Robson, eu gosto muito do Robson. Vamos pegar os comunitários do Robson. Enfim, vamos pegar o Habermas. O que ele está falando? Ele não está afirmando um lugar do passado. Ele está discutindo com o passado, claro. Ele está pegando esse passado, mas ele está discutindo um problema que para ele era um problema importante dentro do momento em que ele estava vivendo. A ideia de que é possível a ideia de que as pessoas se comunicam, as pessoas podem chegar a acordos, você tem uma... É o deslizamento de uma racionalidade fundada no eu para uma racionalidade fundada no diálogo. O que tem a ver com um momento muito particular da Europa, quando eles estavam... Depois da Segunda Guerra Mundial, quando você tinha... Você teve as coisas da comunidade europeia, você tem a discussão pública de como que a gente vai, qual é o tipo de Estado que a gente quer, qual é o tipo de regras que a gente quer, como é que a gente consegue ver em conjunto a recuperação da dimensão política. Está fazendo problemas que são problemas do agora, não são problemas do passado. quando o Rawls está falando sobre a teoria da justiça, ele não está falando de uma coisa, ele está recuperando a ideia de contratualismo do século XVIII, mas ele está fazendo uma coisa completamente nova. Ele está pensando como é que eu posso a partir daqui pensar uma teoria de justiça que seja apropriada para os Estados Unidos, que é onde eu vivo. É onde eu... Então, não é uma filosofia, olha só, é uma filosofia que se baseia no presente, se baseia no passado, claro, como toda filosofia, mas ela vai para outro lugar, ela caminha, a travessia, ela vai, ela... Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa, com a discussão que a gente estava sobre antropologia e passado importante. o importante do meu ponto de vista não é que a gente vai ver só autores brancos, heteronormativos como nossos clássicos. Eu não posso, eu não posso, com isso eu não quero dizer que a gente não possa recuperar o pensamento de Aldo e Richards, que era super interessante, da Monica Wilson, que também era super interessante, ou de outras antropólogos, como a Nora, qual é o nome do sobrenome dela? Americana, que foi... Espera aí, deixa eu... Ah... 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 Ah, que fala sobre que foi coisa do Boas. Acho que, bom, eu já vou lembrar o nome, já aviso para vocês. O problema é o que a gente vai fazer com isso daqui agora. Como é que a gente vai para o futuro? Bárbara. Professor, agora, como é que você vê, porque eu fiquei um pouco tocada quando ele fala no texto dos antropólogos, dos antinólogos, assim, como é que... Porque tem um pouco de uma... Eu senti uma pegada meio irônica, meio pejorativa. Totalmente. Totalmente. Antropólogo não sabe fazer filosofia, ponto. Não é? Fala simples. É simples. Que filosofia a gente tem de antropologia? Porque, geralmente, a gente viu, a gente viu o... Geralmente, não é que os antropólogos não tenham coisas a dizer sobre o seu próprio método, não é nada disso. Mas, como assim, filosofia... Antropólogo está fazendo filosofia. O objetivo do antropólogo não é filosofar pelo outro. Que, aliás, seria uma... Seria uma coisa um tanto, digamos assim, arrogante. eu vou fazer a filosofia a partir de você. Não. Como é que... A gente leu aquele texto lá do... 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 McIntyre. Lembram disso? Lembram do texto do McIntyre que ele estava falando sobre... e... ... ... e aí vamos continuar vamos então o que a gente tenta fazer a gente tenta falar do outro a gente tenta falar do outro pra nós não é pra eles agora eles vão falar sobre eles mesmos e a gente vai ver onde é que a gente vai vai ser bem divertido diga eu acho também que ele tá falando um pouco assim e aí eu fico até pensando se eu não devo depois de fazer filosofia porque ele tá falando meio assim que na hora que a gente parar de ficar sei lá, no momento que a gente parar de colocar as pessoas nessas caixinhas a partir dessa dessa questão da identidade né, sem ser na travessia no outro sistema que a gente garante o lugar dos antropólogos né, porque aí os antropólogos estudam aqui estudam a filosofia africana pelo menos eles têm uma coisa pra dizer que estudam né, ou sei lá todo esse sistema tem um lugar pra gente eu acho que quando isso for subvertido pra uma travessia talvez o antropólogo nem seja mais necessário talvez não mas assim, de novo antropologia, o que é que é uma antropologia? como você se apropria dela? eu, eu posso dizer a minha a minha a minha vocês têm que encontrar a resposta de vocês a minha resposta é é uma disciplina de pensamento ela me ajuda a ver algumas coisas ela me ajuda a ver tudo pra mim ela se aproxima muito mais é da experiência em sociedade do que uma sociologia uma economia uma economia talvez não não menos né mas a economia ela é restritiva do meu ponto de vista pega uma dimensão social e isola como se ela fosse não que ela não seja importante mas pra mim o que é interessante da antropologia é que ela tem o pé no barro ela vai lá ela não tem a ela se coloca em questão ela duvida de si mesma professor sobre debates ontológicos ele fala assim que por eles têm essa essa noção de identidade já que a história foi cruel com eles né eles foram colonizados eles foram excluídos da trajetória da razão no discurso do oceante pra essa dominação né então eles tinham que sempre fazer uma auto-reflexão sempre ficarem pensando sobre isso mesmo eu acho que assim existem momentos na ciência onde se faz essa volta a ontologia né quando eles estão muito carrimados a ciência não faz falta ontologia a ontologia quem faz é filosofia a ciência está preocupada em outras coisas a ciência está preocupada na solução de quebra-cabeça a gente viu a gente viu lá se você está falando de ciências sociais aí é uma outra coisa mas de novo o que o o Gadamer que a gente leu está propondo é que a ciência social a gente pode dizer assim ela tem uma relação ontológica ela parte de uma ontologia porque ela parte da existência e do fato de que você está imerso numa tradição então como você está imerso nessa tradição você você está falando da história você é um ser histórico falando da história ou você é um um ser é um brasileiro falando da África mas claro que a África no geral não existe o que existe são bantos são né bantos a África os os aí vai né tem várias os azandes aí vamos ler vamos ler mais esse trecho aqui Guilherme por favor que eu sublinhei a travessia se ocupa dos devires das excrescências e das exuberâncias ela aí ficou melhor ela diz de quais plurais é uma determinada história é feita ela não procura nenhuma essência africana mas não negligenciando as vicissitudes da história a travessia reafirma que este mundo está longe de ser um ordo sem eternos heron não há nenhum processo sem imperfeições este mundo não possui nenhuma aptidão em constituir uma decoração fechada ó vamos 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 olha aqui ó vamos essa outra parte aqui sua relação com a memória africana não é da ordem da simples evocação ela remete ao registro da elaboração ou seja essa memória não é feita de lugares inamovíveis ela se constitui por lugares indicativos que são de fato indicadores o que ele está falando aí nesse primeiro e nesse segundo trecho está falando que esse essa visão da travessia não vai ter essa crítica mesmo que a Daniela estava falando de você ver a África como um todo um conjunto ou africano né mas procurar né entender as pluralidades dessa história entender de que forma esse todo é constituído mas não é isso é uma coisa do antropólogo né é não é compreender é caminhar ela se ocupa dos devires que vem pra frente das excrescências e exuberâncias o que é excrescência a gente sabe o que é né não é um bom nome né e das exuberâncias cara nossa sociedade ela ela tem as duas coisas ela é uma sociedade imperfeita ela tem coisas muito coisas horríveis acontecem na nossa sociedade ela está atrás de uma essência o que é uma essência o que é essência a essência é aquilo que para a essência me lembra a a a ideia se eu se eu descobrir a essência eu não não tem movimento a essência é eterna ela não muda o mundo está em permanente mudança as coisas estão então é não é o mundo não é fechado o mundo é alguma coisa que está caminhando para para algum outro lugar que a gente não sabe qual é Bárbara pessoal aí no último na última página então ele estaria retomando que a essência para poder como ponto de partida seria só o fato ser humano ou não não eu acho que ele está sugerindo assim essa é minha interpretação do texto está sugerindo que a gente precisa pensar numa nova humanidade que não é uma humanidade europeia que é muito próximo aquilo que o Gilmão estava falando não estou dizendo que ele tenha sido influenciado pelo Gilmão eu não sei mas o que o Gilmão estava falando ele está falando que alguma coisa para ser universal não pode ser a partir da ideologia individualista e dizer que é universal isso é o que é você tentar impor ao outro algo que é de uma cultura muito particular se existe alguma universalidade ela tem que estar por detrás tem que estar por além dessa oposição da oposição que ele trabalha entre individualismo e unismo tem que ser algo que tem que considerar um outro radicalmente diferente talvez até a ideia de própria ideia de universalidade não caiba e seja alguma outra coisa agora isso me lembra não é só porque é um pensamento que eu estava tendo aqui que eu achei interessante porque da forma que eu entendi a antropologia e a filosofia elas estão pensando em duas coisas diferentes enquanto a antropologia ela está procurando entender compreender significados para o agora está alguma coisa é procurando deixa eu dizer diferente deixa eu dizer a antropologia está tentando compreender o que é ela não tem um olho no futuro ela tem um olho no agora e já a filosofia ela está procurando isso que vai vir a ser e eu acho que algo que eu sempre tive por isso que eu sempre tive um pé atrás com a filosofia é porque ela parece nunca estar inteiramente interessada em responder todas as perguntas que ela se faz enquanto a antropologia a gente se faz uma pergunta a gente quer entender essa resposta a filosofia às vezes parece que se questionar ali ter essa pergunta parece que basta você não está necessariamente querendo responder aí vem outra pessoa que responde essa pergunta e isso é uma visão que eu tenho da filosofia é um pouco que me faz ficar com o pé atrás mas agora eu estou tendo uma outra visão do que que essa filosofia pode olha responder as questões eu acho que é você responde você cada resposta que você dá é um passo no diálogo ele exige o que? uma crítica ele exige uma uma percepção diferente ele requer um diálogo ele requer a tentativa da sua própria superação é assim que eu vejo então qualquer qualquer resposta é o é o é o passo para uma outra pergunta o pensamento ele tem que estar em movimento pensamento o pensamento que para é o pensamento que deixou de pensar é um pensamento que que não se exerce mais enquanto tal e talvez ele vire uma outra coisa talvez memória do passado o pensamento que está se afirmando pelo que ele já disse está redizendo o que ele já disse então mesmo que mesmo que você não 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 você fala assim o que caracteriza a antropologia fala da antropologia ela se caracteriza por um conjunto enorme de discussões e essas discussões elas cada elas não levam a homogeneidade elas levam a cada vez uma maior pluralidade maneiras diferentes de pensar maneiras diferentes de abordar maneiras diferentes de colocar problemas Bárbara professor você acha que a gente é um pouco eu sei que você vai talvez só um pouco pejorar mas não é não me entendam mal se a gente é um pouco meio jornalista aprofundado assim não não são usos completamente diferentes quando você está pensando no sentido tipo da gente eu sinto que a gente busca as filosofias que estão por trás do que as pessoas das coisas do que está acontecendo ali na superfície porque as filosofias também mostram mais tempos né mostram como que estão dialogando com o passado e qual caminho pode se eu não diria eu não diria que a gente procura filosofias né mas a gente procura relações que são difíceis de perceber que podem como o Laos Kumaraf estavam dizendo né quando ele está dizendo que olha mais do que o cristianismo o que os eles trouxeram foi o sabão olha só que coisa maravilhosa sabão a roupa você tem que agora vestir calça comprida entrar na igreja botar uma camisa de manga comprida um sapato a mercadoria aquilo que aquilo que tinha um sentido os objetos que tinham um sentido na realidade possa ter um outro sentido que é um outro tipo de objeto que você introduz escova de dente prendedor de cabelo relógio olha o relógio uma vez que você introduziu o relógio numa civilização tudo foi por água abaixo não é verdade aí você fala assim bom mas mas olha eu não preciso usar o relógio não mas aí tem a televisão então e tem os programas na televisão o jogo de futebol que tem horário então você precisa do relógio pra saber que elas vai ser o jogo uma coisa materialidade olha que coisa olha só isso aqui quando você introduz isso você não está introduzindo só uma esses essas mercadorias elas trazem consigo um monte de pressupostos mas isso também não é uma filosofia professor aí né a minha pergunta seria assim por que que a antropologia pelo menos assim no que eu entendi né que as pessoas falam elas sempre criticam os pressupostos europeus do mundo tipo ah relógio tecnologia e tal aí você tem que andar de acordo com o relógio o mundo da razão vai ficar dizendo quais são os passos que você vai ter que dar no próximo minuto né e aí a gente fica numa era de estresse de dominação tá bom seria uma antropologia né por que que a antropologia ela só só olha o lado europeu como negativo e por que que quando por exemplo os indígenas indígenas brasileiros quando eles se propõem a entrar na política para se participar tal por que que isso é emancipador de verdade né ao invés de preferir se isolar e tal ao invés de fazer alguma outra coisa e por que que esse autor ele também propõe uma entrada no sistema num sistema que tem falhas mas o que que ele propõe é uma entrada nessa razão como se existisse uma razão entendeu são muitas questões juntas vamos começar pelas mais evidentes hoje ser isolado não é uma opção você não consegue simplesmente dizer vivo eu aqui pronto não tem madeireira tem fazenda tem o cara que quer pegar o seu a sua terra para gado tem mineradora que sabe que tem ouro nas suas terras esse é o primeiro ponto então e aí a opção dessa sociedade é muito simples ou elas tomam elas mesmas as rédeas do seu próprio futuro e lutam por ele ou alguém vai ter que fazer isso por elas ou não elas vão ser bom esse é um esse é um ponto né a outra a outra coisa é que eu acho que o problema não é vamos assim dizer que o europeu ele é ele é ruim eu acho que tem uma crítica que é uma crítica que está presente muito da produção que a gente faz que é tem a ver justamente com alguma coisa semelhante ao que está se dizendo aqui que é a antropologia como criticar o colonialismo o que é o que eu acho que é ok também eu não tenho eu não tenho oposição a isso acho que é uma antropologia importante mas o que eu acho é que no princípio do conhecimento antropológico dá a crítica a você mesmo como princípio central a crítica em que sentido de que a maneira como você vê o mundo é apropriado para dizer alguma coisa sobre o outro então essa crítica está presente desde sempre acho que está ao menos nos evolucionistas também estava nos evolucionistas ok todo a rama adorada de Fraser é uma crítica à religião cristã ao cristianismo está dizendo que Jesus o Jesus Cristo é um sacrifício agrário as raízes da religião cristã estão no sacrifício agrário olha só que coisa absolutamente impactante em 1900 hoje a gente passa por isso diga Bárbara por isso que eu acho que a gente é um pouco filósofo um pouco assim bastante meio de um jeito mais sutil a gente vai pegando a forma como as pessoas quando eu pensei se eu falei filosofia no sentido de tipo de como moralidades também um pouco assim como que as pessoas entendem o futuro e como elas elaboram com o passado o presente tudo e eu acho que a gente pega isso dos outros e traz umas pitadinhas lembra lá o que o 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 eu penso assim eu penso que a gente tem que procurar quando a gente tá fazendo a nossa a nossa antropologia que é importante o seguinte, o que você pode dizer? o que você tem a dizer? Bárbara professor, agora eu falei essa coisa do jornalismo, porque eu acho que a gente ainda tem, aí agora falando de uma parte do texto lá que ele fala de escrever romances romances do passado não sei o que e até eu senti um pouco uma indireta aos antropólogos também escrevendo os romances não lembro se nesse trecho ele fala dos antropólogos exatamente, mas sei que eu pensei na gente escrevendo e fazendo romances sobre as coisas e aí eu acho que a gente tem uma preocupação com ficar na realidade também além de ir e falar o que você pode falar, sempre lembrar de estar ancorada a realidade não ir para um campo muito romano o nosso pensamento ou aquilo que a gente diz tem outras amarras significa outros critérios do que a filosofia a filosofia a Hannah Arendt quando ela está falando da condição humana ela está falando assim olha quando o homem for para o espaço tiver nas coisas a condição humana vai ser diferente a gente a gente não pode essa não é uma coisa que está dentro do nosso capacidade do nosso olhar das nossas coisas de dizer os nossos instrumentos não servem a isso o que a gente pode dizer é fazer uma etnografia sobre a estação espacial por exemplo Guilherme pois é eu penso que da forma que ele está colocando que ele está vendo a antropologia aí a antropologia é uma matéria que um pouco de estudo que ele sim encerraria em si mesmo seria subjetivo se chegaria a um determinado ponto onde não precisaria mais um antropólogo para fazer o intercâmbio entre as culturas porque cada um teria a capacidade de falar sobre si mesmo e ser entendido então você não precisaria um antropólogo ocidental para ir na África para falar sobre eles sobre esse outro para e voltar para a sua terra para falar sobre esse outro é muito isso sobre você está você precisa você tem a necessidade de ter o outro mas eu não entendo tanto a antropologia dessa forma eu acho que o debate antropológico não está tanto nesses termos que ele coloca no texto sabe eu vejo o debate antropológico muito no lugar de olhar para si mesmo no lugar de entender essas como que funcionam como que se aplicam você tem essas estruturas tem essas instituições e como que os grupos humanos eles vão se adaptando a isso e você não precisa ir para um outro distante para fazer isso a antropologia ela foi formada pela conversa com o outro mas ela funciona muito bem quando você vai analisar só o seu próprio grupo mesmo eu acho que aí ele talvez não tenha essa visão da antropologia ele não esteja pensando tanto nesse lado não eu acho que não o que ele está falando é a maneira como a filosofia está se relacionando com os etnólogos não como eu acho eu acho que a gente eu acho sim eu não acho que a gente que seja bom eu não acho que seja bom a gente tem uma situação na qual cada um fala de si mesmo e pronto para o outro eu acho que não eu acho que o que a gente tem que ter é muita gente falando de todo mundo entendeu então eu acho assim nós falando do outro o outro falando dele o outro falando da gente os outros todos então assim eu acho que é isso vamos vamos colocar na mesa essas coisas que a gente está 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 dizendo vamos vamos ouvir o que o outro está dizendo nesse plano não apenas no plano da pesquisa mas no outro plano por que não antropólogos africanos estudando o Brasil o antropólogos asiáticos estudando o Brasil brasileiros estudando o Brasil antropólogos brasileiros estudando a Índia ok vamos discutir vamos antropólogos hoje em dia tem uma coisa tão assim os antropólogos por exemplo chilenos vêm aqui para o Brasil e continuam estudando o Chile ok também funciona não estou dizendo que seja ruim não mas eu acho que a gente tem que a gente tem que aumentar o diálogo é engraçado porque quando eu penso no antropólogo inglês estudando sei lá algum grupo que eu faço parte eu fico meio meio um pouco assim aí se eu penso um antropólogo chinês acho incrível super legal fico empolgada e fico querendo saber o que ele vai falar e o outro acho que pelas relações né obviamente por tudo todas as relações que já existem eu fico vamos ver o que ele tem a dizer vamos ver o que ele tem a dizer depois a gente depois a gente escute vamos colocar na mesa o que o chinês e ele tem a dizer vamos ver o que é mais interessante para a gente e a gente se posiciona a gente critica a gente propõe outra coisa vamos lá a gente vai lá agora que você veio aqui eu vou lá falar de você ok quer ver pega aqui mais um trecho vamos ler mais um trecho aqui vamos lá vamos lá continuamos Guilherme você com a sua voz são as relações imperialistas Bárbara que estão atuando aí quase gente né mas o imperialismo olha só o imperialismo cai nessa história a gente sempre vai pensar no imperialismo que ele existe ninguém discute ele está lá mas e daí qual é o vamos vamos fazer uma uma coisa para frente vamos pensar para frente o que a gente tem para dizer para ele fazer uma antropologia só para denunciar a existência do colonialismo Bárbara não mas eu acho também importante a gente observar como a gente se sente nas coisas pensando na auto-percepção não para parar por causa disso para observar esse medo por exemplo o que eu sinto medo de um antropólogo inglês me estudar ou estudar um grupo do qual eu faço parte e não sinto medo do antropólogo tem alguma coisa o que eu posso ver até para poder encarar esse medo compreendendo melhor de onde isso vem etc tudo para conseguir encarar melhor né assim eu pessoalmente não teria esse medo talvez outras pessoas tem pois é né de onde vem esse constrangimento só que se a gente for pensar em imperialismo se a gente for pensar nisso a China também ela é imperialista a China também ela tem ela só não tem um histórico de imperialismo com a gente com a gente em particular né eu acho que é um pouco sobre por isso que a gente se sente a gente pode vir a se sentir um pouco é é constrangido né desconfortável sendo estudado por esse que tem um histórico de opressão contra a gente mas não que não deva ser estudado e e sim ser estudado a gente ser estudado mas o estudo não fique só lá ele seja compartilhado então você vai fazer esse estudo sobre esse grupo mas vai levar esse estudo para ele também entender todas essas críticas e isso é uma coisa que eu sinto que os antropólogos ainda tem um pouco de medo assim eu vou estudar sobre esse grupo mas eles vão ler o meu trabalho também então o que eu vou falar aqui né você tem que levar o seu trabalho para discutir com eles claro sim mas gente não concordaram nada se disseram isso assim vamos discutir claro eu acho que isso tem a ver um pouco nem pensando só no imperialismo no caso por exemplo da China mas eu digo assim acho que tem a ver com a resistência né até como e aí dá para entender outras coisas por exemplo eu fui ontem lá numa manifestação e aí eu tentei falar com as pessoas né que estavam conversando na manifestação e aí eu senti muito medo e senti uma e aí pensando nas resistências minhas de medo resistência das pessoas de talvez sei lá meu inglês elas acharam estranho ou outras coisas ou a minha cara né tipo pré-conceitos pré-ideias que poderiam fazer elas agirem diferente comigo aí por exemplo sei lá se fosse um antropólogo branco uma antropóloga branca estudando um povo indígena vai ter determinadas resistências talvez podem ser quebradas pode ter no início não ter depois pode ser que se mantenha o tempo inteiro pode ser que não acho que tem a ver também com são coisas que se movem né são coisas paradas olha quer ver vamos ler esse trecho aqui lê pra gente Guilherme esse trecho é super legal o que explica se tratando de programas de filosofia africana que sejam os mesmos nomes e textos que atravessam os programas desde os anos 70 e contam a mesma história colonial as novas gerações que sobrecarregadas por problemas econômicos não compreendem esse discurso sobre a identidade africana uma história está sempre imbricada dentro de uma outra logo no lugar de se limitar a dizer quanto os ocidentais excluem ou excluíam os africanos da filosofia seria preciso também contar como a crítica do desprezo colonial se tornou uma fixação obsessiva para os filósofos filósofos africanos dispensando esse de fazer uma autorreflexão que teria podido mostrar como foram apagados aqueles que os filósofos africanos não aderiram a problemática da identidade africana a revalorizar assim leiremos a história da filosofia africana não mais como uma história dos vencidos do colonialismo que demandam reconhecimento de sua humanidade mas como uma história de vencidos tornados vencedores de seu próprio campo não é bonito Ábora não estou conseguindo ler esse texto e não pensar em terapia cara isso aqui ele está voltando ao eu saudável se não ficar na fixação eu me identifiquei muito minha mente está tipo essa fixação obsessiva o que eu quero dizer é o seguinte não é que a gente não deva pensar no colonialismo claro ou no neocolonialismo não se trata disso inclusive eu que acredito na liberdade e na autonomia das pessoas do pensamento seria muito contraditório dizer que uma deve ter precedência sobre a outra mas o que eu acho que a gente a gente tem que pensar essas coisas claro mas a gente não pode fazer desse pensamento imagino eu uma vamos assim uma coisa fechada em si mesma uma denúncia do que já foi como a base de um por vir de um ir pra frente dizer outras coisas coisas diferentes se colocar no mundo eu acho vamos lá eu acho que isso tem a ver com muito com a forma como a academia ela foi formada ela se formou e ela trabalhou por muito tempo então são esses temas que a gente pensam esses pensadores que se colocaram e aí eles tem pessoas que foram os agora vou fugir a palavra os aprendizes desses e aí você vai formando essa linha de pensamento que que mostra onde está a nossa a forma que a gente pensa hoje em dia eu acho que muito que a gente tem assim de pensar colonialidade de pensar o pensamento brasileiro em relação ao e isso já pensando no nosso caso né em relação a histórica de colonização em relação a histórica de imperialismo assim se deu a maneira que a que a academia né ela foi se formando que ela foi sendo estruturada né e se mostrando relevante né de outra forma outros discursos não se mostravam relevantes assim agora eu acho que eu entendi um pouco mais porque que você trouxe esse texto né pra gente porque qual o sentido de de a gente estar falando sobre isso né a gente pensar isso em termos mas não apenas é nesses termos de colonialismo de imperialismo pensar numa história brasileira e eu sinto que a gente tá tendo uma guinada pra esse esse momento pensar uma história brasileira pelo pelo brasileiro ou talvez aqui mais no texto essa história africana pelos africanos eu acho que eu só falei aqui só tava concretizando alguns pensamentos que estavam na minha cabeça aqui em voz alta pra fixar melhor e você Bárbara Tânia você quer dizer alguma coisa não ok a gente podia discutir eu achei inclusive que ela ia discutir assim sobre os problemas africanos né mas a gente tá discutindo sobre a filosofia do cara filosofia do cara que já analisou os problemas africanos é mas a gente na verdade tá discutindo da gente né nós não estamos discutindo nós não estamos discutindo a África e nessa coisa veja bem será que faz sentido mesmo pra um africano ficar pensando sobre a filosofia chinesa sabe será que faz sentido só eles podem dizer libertador essa resposta o que a gente tá fazendo a gente tá vendo uma crítica de um filósofo ficando sobre os filósofos africanos pra pensar a antropologia é isso que medida isso faz sentido pra gente é uma questão que a gente pode se colocar e um conhecimento que a gente enfim vocês me abandonaram aqui sozinho todo mundo desligou as as câmeras então vamos fazer uma última rodada últimos últimos comentários vamos lá Babi últimos comentários eu não quero ser a primeira não então vai ser o Guilherme Guilherme últimos comentários é e liguei a câmera de novo é que eu tava movimentando é ter escutado essa aula com o restante da turma né só tem nós quatro aqui eu acho que agregaria um pouco mais assim a discussão mas eu acho que é interessante é algo que eu não tinha é pensado assim elaborado tanto nos termos que ele que ele coloca né de se pensar é é um tanto libertador assim e de certa forma eu penso até de uma maneira otimista assim é pensar o futuro né conseguir ter essa visão pra pra frente realmente é é libertador otimista é é você tentar construir algo né é você ter esse pensamento hoje em dia a gente tem tantos a construção do pensamento de hoje em dia se baseia em tantas coisas que são é pensamentos que se construíram lá no século 17 no século 18 assim e ainda tá em debate hoje em dia tem debate porque ainda faz sentido tem debate mas não tem não se cria não parece que não se é não se faz nada mais novo nada pensando daqui pra frente né é só de lá pra cá eu acho isso fundamental pra gente pensar em em novas organizações políticas a gente precisa tanto em nova sistema em novas formas de se organizar a sociedade que a gente tá procura tanto assim mas parece não achar solução em lugar nenhum assim né achei interessante assim ficar refletindo sobre isso legal Guilherme e você Dani então a minha reflexão é assim é a partir do texto anterior né esse daqui foi crescendo em como se chama grupos excluídos né digamos assim primeiras mulheres a gente não tudo bem vamos relevar porque são mulheres depois marxista calma eu sou marxista mas tudo bem na africana não de fato aqui eu não sei disso não faço parte desse grupo ele é realmente minoritário e aí eu tô assim pensando o autor é que ele dá uma conclusão do direito de julgamento eu fiquei com medo porque eu sei que os indianos eles estão querendo pedir dinheiro da Inglaterra pela polarização roubar o dinheiro tem que ter dinheiro de volta né tem que pegar dinheiro de volta quero saber o que os africanos vão fazer com a gente só no no chicote e né realmente queria saber o que eles vão pensar sobre isso qual vai ser o tipo de só parar com a exploração né que ainda continua já seria bom mas é qual vai ser o próximo texto é isso que eu tô pensando numa linha lógica né já que tá pelo menos pra mim fez uma linha lógica é esse texto esse texto eu acabei colocando que discutia com o texto anterior né que tava falando de história história da África enfim das questões do poder e tal enfim que a gente tem que pensar evidentemente e principalmente pelas discussões que a gente teve que tipo de antropologia a gente é que tipo de e eu acho que a gente tem que mudar a pergunta porque o que a gente é quando a gente fala assim o que a gente é a gente tá falando do passado né a gente tem que perguntar pra onde o que a gente quer ser pra onde a gente quer ir o que a gente quer pensar não é isso não significa deixar de lado nenhuma dessas discussões mas elas são elas são um ponto de partida e desculpa eu te interromper uma vez eu tive uma aluna que ela falou assim eu quero fazer um eu tava numa disciplina de mestrado né eu quero fazer um trabalho pra dizer que a gente só lê autores brancos heterossexuais nos nossos clássicos eu falei bom mas isso eu já sei você vai falar uma coisa que eu já sei que a gente o que você podia fazer era fazer o seguinte eu faço uma proposta Laura Hudson pronto é eu faço uma proposta pra você escolhe uma dessas autoras eu fiz uma lista imensa durante o semestre escolhe uma dessas autoras leia escreve faz um trabalho final sobre ela me dizendo o seguinte por que que eu preciso ler o que que ela tá dizendo que tem de diferente que seria importante dizer na aula que tá sendo dito o que que ela fez fez um trabalho completamente diferente então tem essa coisa também que as vezes eu sinto né que as pessoas elas estão dando pra nós que no que nós resolvamos propostas são propostas muito legais mas que são propostas deles por que que eles não vão pra frente com nós diga que eu tô errado ok eu vou achar legal diga por que que eu tô eu devia ler outras pessoas que eu não tô lendo eu acharia legal como é que a gente vai pra frente é isso como que essa que a gente tá vendo falhas do nosso passado que vocês críticas como que elas me ajudam a pensar coisas novas a dizer coisas que não estão ditas ainda nesse sentido entrar nesse conjunto de diálogos que a gente tem nesse conjunto quer falar mais alguma coisa Dani pode manda a bala tá bem Fabi eu amei o comentário do Guilherme eu acho que eu vou falar quase a mesma coisa eu acho que realmente me recuperou bastante meu otimismo por isso que eu acho que é meio terapêutico até esse texto agora principalmente depois da nossa discussão que é de tipo encontrar uma saída saudável conseguir voltar a ser um eu saudável um pouco assim no sentido de pensar o futuro né de poder vislumbrar novas possibilidades né novas novas estruturas organizações e eu fiquei pensando assim que quando a gente não pensa no que a gente quer ser né pra onde a gente quer ir a gente corre o risco de entrar no projeto dos outros do que é de futuro e tudo e de não se sentir pertencendo a esse projeto dos outros ou também não se sentir autêntico né com autonomia e tal e é muito cara é muito bom mesmo esse texto realmente teve um efeito muito profundo na minha fé e e e de imaginar novas coisas bom então a aula valeu a pena ok podemos encerrar por hoje então tá então obrigado a todos se gostou da conversa deixa um like no canal e se inscreve né como é que é a coisa se inscreve aqui no canal tá bem